Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui que tá verde né, deixa eu só dar, vou contar um relato pra vocês, já vou pedindo pra vocês deixarem o like neste vídeo, tô prendendo com caneta gente, o cabelo, vai deixando o like neste vídeo, não se esqueça de dar uma fuçadinha, fazer uma visitinha a lojasombrada.com.br, olha, este cropped que estou usando aqui é lá da loja, tá, com a faixa que ele é de moletinho, com a faixa do assombrado aqui do lado, então vai lá, tem este e muitos outros produtos, outras roupa feminina, camisetas que brilham no escuro, vai lá dar uma olhadinha, tá bom? E não se esqueça também que os ao vivo são de segunda a quinta às nove da noite agora, não mais às dez, nove da noite, então fica ligado, aí agora que eu vi que o relato de ontem eu deixei o relato ao vivo aqui, o negócio do super chat aqui gente, desculpa de, eu não tirei porque eu tiro nos tipo ao vivo né, mas acabou ficando, mas agora tá certo, meu Deus que caminhão. Bom, vamos lá então ao relato de hoje que é este daqui, ele voltou para perdoar e ser perdoado, vamos ver, vamos ver. Oi Aninha, Matheus e Assombrados, hoje após alguns meses ensaiando, consegui escrever este relato, já o havia feito mentalmente várias vezes, mas sempre faltou forças, hoje com tranquilidade e aproveitando o finalzinho das minhas férias, decidi escrever e contar a minha história e dividir com vocês o que aconteceu comigo. É um relato longo, espero que gostem. Vou enviá-lo no corpo do e-mail, ok? Tá. Tá bom. Hoje crio, é uma moça? Deixa eu ver aqui, é uma moça. Hoje crio forças para escrever o meu relato que é um misto de maledite e sobrenatural, que eu mesma demorei a compreender. Me chamo fulana, mas vou adorar ser chamada de fulana e essa é a primeira vez que conto essa história para alguém além de mim mesma. Olha só que honra estamos tendo aqui em Assombrados. Todos que a conhecem sabem de parte pouco ou muito, mas nunca tudo. Leio o relato despreocupada, todos os nomes e lugares que possam identificar as pessoas estão trocados. Para melhor compreensão, voltarei no tempo. O ano é 1994, verão de dezembro. Já estava em férias escolares, na época tinha 14 anos. Ainda brincava de bonecas, pois demorei a amadurecer. Era uma criança grande, enquanto a maioria de minhas amigas já eram mocinhas, já paqueravam os meninos, se preocupavam com a aparência. Eu queria apenas correr e brincar, eu nem ligava para esses assuntos. Foi quando o conheci, lembro bem daquela tarde de verão. Estava na calçada, conversando com uma amiga e o ouvimos brincar com seus amigos. Nós, palhaças que éramos, começamos a gritar também, imitando e debochando. E quanto mais o imitávamos, mais ele gritava também, entrando na brincadeira. Foi quando o avistamos. Ele estava sentado, já havia nos visto e estava se divertindo com a situação. Minha casa faz divisa com um parque. E na época, e naquela época, a cozinha dos funcionários dava de frente com meu portão. O parque fica em um terreno mais alto e há um muro que o separa das casas. Porém, como o terreno é mais alto, dava para observar a escada onde ele estava sentado com sua marmita no colo para jantar, chamando os amigos. Vou chamá-lo aqui de Caê. Naquele dia, eu não podia imaginar como aquele homem mudaria minha vida. Caê já era um moço de 27 anos. Não sabia muito sobre ele, apenas o que amigos que frequentavam o parque falavam. Porém, eu me apaixonei por ele. Na época, juraria que era amor. E assim, passei o verão de 94 para 95. Sempre no portão, procurando vê-lo e falar com ele. Como a diferença de idade era gritante, e eu apenas uma adolescente cheirando a leite ainda, ele de fato nunca me deu bola. Sei que apenas se divertia. E naquela época, nenhuma amiga minha sabia realmente o quanto eu gostava dele. Bom, o parque em questão tinha seu pico de movimento no verão, onde contratava funcionários temporários, e ele era um desses. O verão passou, as férias acabaram, e eu retornei à escola. Porém, no tempo que estava em casa, lá estava eu, sempre procurando vê-lo e falar com ele. Em um belo dia de outono, eu não o vi mais. Procurei, assuntei, e descobri que como o movimento do parque diminuiu, alguns funcionários foram dispensados, e ele estava no meio. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Tá gravando certinho. Ana, naquele dia, eu chorei muito. Parecia que havia perdido alguém muito próximo. Que parecia que alguém havia morrido. Foi a primeira vez que eu chorava por amor. Caê havia despertado em mim vários sentimentos muito fortes, que eu, pela pouca idade, não sabia administrar. Nesse verão, havia sentido ciúmes, paixão, raiva, desejo, amor, esperança. Era um verdadeiro furacão dentro de mim, e eu não sabia lidar. Bom, nesse momento, o que eu tinha que aprender a lidar era com o adeus. Assim passaram-se os dias, os meses, o ano. Chegou o verão, chegou o verão, e ele não retornou. Passou as férias, a aula voltou, e os anos foram passando. E eu seguindo a vida, estudando, fazendo curso, passeava com as amigas. Vida normal de adolescente. Porém, não gostei de ninguém nesse período. Não necessariamente lembrava do Caê, mas também não me envolvia com ninguém. Até ficava com um garoto aqui e outro ali, nada de ficar muito, pois também não gostava. Estava meio que seca por dentro. Lembrando que eu era bem jovem. Bom, os anos foram passando, sempre tive várias amigas, e uma em especial, que sempre andávamos juntas, e muitas vezes me perguntava por que eu não gostava de ninguém. Um certo dia, de tanto ela me perguntar, eu falei brevemente que havia gostado muito de um cara que trabalhava no parque perto de casa. Não dei muito detalhe. Até porque essa tal amiga era um pouco egocêntrica. Enviarei outro relato de Maledite sobre essa amiga em questão. Bom, então, justifique a vida... Então, justificado, não sei, vida que segue. Já no ano de 1998, um belo dia de novembro, essa minha amiga chega na escola eufórica e vem logo me dizendo, você não sabe o que eu descobri. Tem um novo funcionário no parque, e ele se chama Caê, e parece que é o seu Caê. Ana, eu tremi dos pés à cabeça, só com a possibilidade de ser ele. Eu ria que nem uma boba. Ela logo me relatou todas as novidades sobre ele. Tudo que ela conseguiu levantar, inclusive que parecia que ele era comprometido. Porém, a alegria de saber que ele estava de volta era tanta que eu nem liguei para esse detalhe. Bom, os rumores foram confirmados, e um belo dia eu estava com a irmã da Maledite, que aqui vou chamar de Mariana, conversando no portão quando o avistei. Ele estava parado na escada, me olhando fixamente. Não havia mudado muito, mas eu me fiz de desentendida, o olhei de volta com cara de interrogação, quando ele me perguntou, Não está me reconhecendo, não? Será que eu mudei tanto assim? Com um sorriso que não podia disfarçar, eu confirmei que eu reconhecia. Perguntei como ele estava, como havia uma certa distância entre o meu portão e onde ele estava, não havia possibilidade de ficar conversando sem que a rua toda ouvisse, né? Então, dei-lhe um tchau e voltei a conversar com a Mariana. Nessa época, eu frequentava o tal parque, o que facilitava, pois, de certa forma, estava mais perto. Agora relatarei fatos dos quais não me orgulho. Pelo contrário, tenho muita vergonha e arrependimento do que fiz. Honestamente, Ana, não consigo até hoje explicar o amor que eu sentia pelo Caê. Era mais forte do que eu. Mais forte que os meus princípios morais e religiosos. Eu estava disposta a ficar com ele a qualquer preço. Passando por cima de tudo. Bom, o tempo foi passando, conversamos, nos paquerávamos, mas nada rolou até então. Embora o que eu sentisse por ele fosse... Embora o que eu sentisse por ele fosse muito forte, minha consciência pesava muito pelo fato dele ser comprometido. Tal situação ia contra tudo o que eu acreditava e por longos meses eu travei uma batalha entre razão e emoção, até que um belo dia a emoção venceu. Era março de 1999. Já havia voltado para a escola. Estava no último ano do ensino médio e estudava à noite. Como o verão já havia acabado e logo o parque diminuiria seu movimento, ele me convidou para sair. Eu aceitei. Afinal, essa era a única chance de eu ficar com um homem que eu realmente gostava. Ficar por sentimento e não por pressão das amigas ou porque eu achei o cara bonitinho. Eu queria nem que por uma vez ficar com ele. Afinal, o amei por tantos anos. Achei que tal sentimento merecesse pelo menos um beijo para selá-lo. Hoje, no auge dos meus 40 anos, não sei se o faria de novo. Além de rugas e peso, os anos nos trazem sabedoria. Pois é. E assim o fiz. Em uma quinta-feira, matei aula e fui me encontrar com o Caê. Tinha um misto de sentimentos. Era vergonha, ansiedade, coisas que eu não sabia nem definir. Ele me buscou atrás da escola. Entrei no seu carro e fomos para a cidade vizinha. Ao entrar, ele pegou minha mão, deu um beijo e dirigiu o tempo todo segurando a minha mão. Eu tremia muito. Eu lembro que ele pediu para ver a minha mão e riu de tanto que eu tremia. E então ele me beijou. Nesse momento, foi só um beijo. Bom, mas apenas um beijo. Como outros. Eu não ouvi sinos, não vi estrelas e nem nada que eu li nos livros. Foi apenas um beijo. Ana, na verdade, eu esperava tocar o céu naquele beijo, mas não ocorreu. Idealizei aquele momento e ele foi simples. Ali, eu vi que ele era apenas um homem, como os outros. Bom, ficamos uma vez mais. Nessa segunda vez, ele me perguntou se até quando eu ficar só nos beijos com ele. Ou até quando eu ficaria só nos beijos com ele. E em forma de brincadeira, ele perguntou, acredito. Porém, nesse momento, eu refleti. E minha razão foi mais forte. Lógico que ele queria muito mais do que uns amassos. Ele tinha muito a perder para tão pouco, né? E eu não estava disposta a pagar o preço que ele queria, pois o que ele me oferecia era pouco. Assim, decidi que seria a última vez que ficávamos. Dei-lhe o último beijo com gosto de adeus. E decidida a que não iria mais ficar com ele. E assim foi. Ana, não sei bem se posso dizer que sou religiosa. Talvez essa palavra não me defina. Porém, tenho uma ligação muito forte com Deus. Inexplicável. Realmente não consigo descrever aqui. Eu sou evangélica de nascimento. Minha mãe também é. E sempre tive Deus muito presente na minha vida desde pequena. Tenho por hábito orar sempre. Quando levanto, quando saio, ao dormir. E além da oração formal de joelhos, converso muito com Deus. Na época em questão, eu costumava muito subir em cima da laje, perto da caixa d'água, para conversar mesmo com Deus. E ficava horas lá. Se ele me respondia, E se ele me respondia, todas as vezes. Por sinais. Quando decidi que eu não veria mais o CAE, eu fiquei arrasada. Honestamente, não era esse o desfecho que eu queria para a minha história de amor. Nesse dia, eu chorei muito aos pés de Deus. Abri o coração. E pedi perdão pelo que eu havia feito. Pelo meu erro. Por tudo. Bom, os anos se passaram. Eu segui em frente. Porém, não havia me apaixonado por mais ninguém. Eu não namorava. Sempre tive muitos amigos. Mas em relação ao amor, eu estava seca. Como se tal sentimento não existisse em mim. E isso me machucava. Nessa época, algumas amigas minhas já estavam se casando. Já estavam formando família. E eu tinha a impressão que eu estava com... Que eu estava como há anos atrás. Na mesma situação. Não podia dizer que ainda amava o CAE. Mas também nem sequer gostava de ninguém. Eu tinha a impressão que o ponto alto da minha vida já tinha passado. Graças a Deus, eu estava enganada. Um dia, em minha conversa com Deus, guarde essa informação. Perguntei até quando minha vida ficaria daquele jeito. Falei que eu desejava amar novamente. E que dessa vez, eu queria um amor verdadeiro. Correspondido. Pedi que Deus preparasse um moço da mesma idade que eu. Para que pudéssemos construir uma família, uma vida juntos. Um rapaz alegre. Um rapaz brincalhão. Qualidades indispensáveis em um homem. Assim, fui descrevendo o rapaz para Deus. E o tipo de casamento que eu desejava para mim. Tranquilo, feliz, que houvesse cumplicidade. Para finalizar, e já que estava pedindo, pedi a Deus que me mandasse um rapaz moreno de olhos azuis. E então, eu corrigi. Eu falei, não, eu prefiro que ele tenha olhos verdes. Mas, de resto, pode manter. E eu sorri. Só que estava pedindo, né? Deixa eu ser um pouquinho mais específica. Alto, moreno, olho azul. Não, verde. Beleza, fechou. Bom, em 2002, eu comecei a trabalhar em uma escola próximo de casa. E pela proximidade, eu ia e voltava a pé. Essa época, a internet estava se popularizando. Lembro que a moda, antes de qualquer rede social, eram as famosas salas de bate-papo. Quem lembra? Esperávamos até meia-noite. Esperávamos até meia-noite para ficar mais barato ou de graça. E passávamos a noite toda conversando, paquerando, teclando. Olá, quer tecer? Quer teclar? Ai, meu Deus. Eu entrava, cadê? Eu entrava em uma sala voltada para a minha região. E lá formávamos um grupo de amigos mesmo. Não rolava muito namoro, não, mas era uma conversa em geral. Lógico que os solteiros paqueravam um pouco. No grupo, então, surgiu um rapaz muito divertido e brincalhão, que vou chamar aqui de fulano. Eu não conversava com ele direito. Embora a sala toda conversava entre si, ele era o destaque da sala. Muito brincalhão. Todos falavam com ele para ver as suas respostas hilárias. Certa vez, no mês de junho, ele se lamentava que ia passar o dia dos namorados sozinho, largado, abandonado, um drama que só. Então, tomei coragem e lhe respondi. Se fosse só você, daríamos um jeito. E assim, aí eu respondi, se fosse só você, daríamos um jeito. E assim, começamos a conversar. E muito. Ele era um palhaço. Eu sempre ficava ansiosa para entrar na sala e falar com ele. Contava as horas para falar com ele, pois eu ria muito. Naquela época, não existia câmera digital. Pelo menos, não era popular. Então, fotos no computador só eram escaneadas. E nem todo mundo tinha scanner. Fulano, então, me pediu uma foto e enviou a dele, onde estava no grupo de amigos, e para zoar a minha cara falou que para saber quem ele era, tinha que adivinhar. Bom, ele mandou uma foto num grupo de amigos e ela tinha que adivinhar quem era ele. Bom, fui pela sequência do mais feinho para o mais bonito. Ele foi o último que apontei, dizendo que só havia sobrado aquele com um treco azul na mão. Ele riu e falou que não era um treco, era um drink que ele havia feito. e que sim, ele era o cara de olhos verdes com o drink azul na mão. Na hora, eu não lembrei do meu pedido a Deus. Já fazia muitos anos e a vida estava agitada. Esse grupo da sala de bate-papo costumava se encontrar. Íamos em lanchonetes para nos conhecer ou nos rever e conversar pessoalmente. E em um desses encontros, no início de novembro, nós fomos e nos conhecemos. Eu me encantei por ele. Passamos a noite conversando e logo após isso marcamos um cinema e então conversamos, então começamos a ficar. Bom, Ana, lembra que eu trabalhava perto de casa e voltava andando do serviço? Pois bem, um belo dia no caminho de volta para casa, eu estava passando em frente a um prédio comercial e ouço Oi? Não conhece mais não? Vai, vai falar que me esqueceu. Eu olhei para trás para ver se era comigo e pasmem, o Caê estava trabalhando lá. Honestamente, não sei o que eu senti, eu não lembro. Nós conversamos um pouco, colocamos o papo em dia e ele logo veio me falar que estava livre e muito direto falou que não havia até aquele dia dado certo com ninguém e quem sabe seria eu a pessoa certa para ele. Eu não vou negar, voltei para casa muito mexida e confusa. Os dias foram passando, como o caminho que fazia era o mais curto, eu passava em frente ao trabalho do Caê. Às vezes, nos víamos e conversávamos, ele jogava indiretinha sobre nós ficarmos juntos, eu desconversava. A verdade, Ana, é que eu fiquei mexida. Hoje, vejo que não tinha como não ter balançado, eu estava dividida entre uma vida nova ou ficar com o Caê, que agora seria só meu. Bom, nessa dúvida, liguei para uma amiga confidente que conhecia toda a história. Era aniversário dela e aproveitando a deixa, eu contei o que estava acontecendo comigo e ela foi categórica. Fulana, fica com o fulano. O Caê já teve a chance dele e desperdiçou. Você já perdeu tempo demais com ele, vá ser feliz. Agora é a vez do fulano te fazer feliz. Ana, ela foi tão taxativa e direta que honestamente concordei com ela, nem justifiquei e segui seus conselhos. Mudei meu caminho mesmo sendo mais longe e nunca mais vi o Caê. Pelo menos não. Vivo. Vou abrir um parênteses aqui para contar algo no mínimo estranho. Eu e essa minha amiga nos falamos até hoje. São mais de 20 anos de amizade e em 2015 nós estávamos no parque fazendo exercícios e ela lembrou do Caê. E aproveitando a deixa, eu a agradeci pelo ótimo conselho, pois eu realmente estava muito feliz. Nesse momento, ela me olha e pergunta Qual o conselho? Como fazia muitos anos, 13 anos pelo menos, eu refresquei sua memória, contei do telefonema e de toda a história. Ana, ela quase cai do aparelho que ela estava fazendo ginástica, acho, incrédula. Ela jurou que não sabia que eu havia reencontrado o Caê em tais circunstâncias e que não havia sido ela que me deu tal conselho. Eu estranhei muito, pois tenho certeza que foi para ela que eu liguei. Honestamente, eu não sou de ouvir conselho e nem de desabafar com qualquer pessoa e só havia três pessoas que sabiam da minha história com o Caê e lembro bem que foi para ela que eu liguei. Na época, pensei que ela estava doida ou desmemoriada mesmo, sei lá, perdeu a memória, embora não a condenava, pois havia se passado muitos anos. Hoje, não tenho mais certeza que foi ela a me dar tal conselho. Bom, como deu para notar, eu casei com o fulano e estamos juntos e felizes até hoje. Ele veio como eu pedi a Deus e me ama muito. Com ele, eu aprendi a amar. É muito diferente do que eu sentia com o Caê, pois em nossa relação eu me fortaleço, eu cresço, é algo muito bonito. Nos vejo velhinhos juntos de mãos dadas e ainda nos amando. Bom, agora vem a parte sobrenatural que me arrepia até hoje. Em julho de 2017, eu e fulano estávamos com planos de reformar nossa casa. Após o casamento, viemos morar na casa da minha mãe, onde eu morava e como nossa casa era muito pequena, decidimos construir outra em cima da casa da minha mãe e de acordo com a planta, meu quarto abriria a janela de frente à cozinha dos funcionários do parque. Me deu um medinho do Caê voltar a trabalhar lá e eu abrir a janela e dar de cara com ele? Em momento nenhum, eu tinha medo de balançar, mas como o Caê era muito expansivo, fiquei com receio dele ficar com gracinha, com brincadeira ou comentários e isso acabar magoando o fulano. Então, me bateu a curiosidade e fui procurá-lo nas redes sociais. Achei e vi que ele havia mudado de cidade, de região, estava razoavelmente longe, estava bem e trabalhando. Fiquei feliz por ele e não mais procurei por ele. Não fiz solicitação de amizade nem nada. O tempo passou e mais ou menos um ano após eu ter procurado o Caê nas redes sociais, eu comecei a sonhar com ele com frequência. Sonhava com nós dois casados, conversando com amigos. Eu conhecia essas pessoas em sonho, mas na vida real não sei quem são, nunca vi. Como eu estava trabalhando muito no decorrer do dia, eu esquecia dos sonhos. Mas os tais sonhos começaram a ficar muito frequentes e eu morria de medo de falar o nome do Caê dormindo. Eu achei estranho sonhar tanto com ele. Nem nos anos que eu amei ele loucamente eu não sonhava. Bom, mais ou menos um ano após os sonhos começarem, eu estava de férias e resolvi ver como o Caê estava. Ana, eu quase caí. Ele havia morrido um ano atrás, mais ou menos quando os sonhos começaram. Eu não descobri do que que ele morreu e olha que eu fucei o Facebook de todo mundo que deixou mensagem se despedindo dele. Honestamente, eu fiquei chateada. Pensei muito se a minha escolha fosse diferente. Cheguei a chorar por ele, pois afinal ele não tinha nem 50 anos. Naquele dia eu orei por ele e curiosamente os sonhos diminuíram. Bom, fiquei uns dias de luto, triste mesmo, mas vida que segue, no ano de 2020 devido a pandemia comecei a trabalhar home office. O fulano por ser da área da saúde saia para trabalhar e eu como estava em casa acordava mais tarde. Foi quando os sonhos voltaram com força total. Eu sonhava com ele todo dia, sempre após o horário que o fulano saia para trabalhar. Nos sonhos ele comentava que nós íamos ficar juntos e que eu ia embora com ele. Nesses sonhos eu não falava mas ficava agoniada pois eu não queria ir. Eu não lembro desses dois amigos falarem alguma coisa mas lembro que sempre estávamos em um lugar tipo um quarto ou uma sala e próximo havia uma porta e esses amigos vestiam roupas de tons claros. Pois bem, os sonhos foram seguindo e isso começou a me incomodar. Mas até o momento eu não pensei que era nada sobrenatural. Eu sou meio lerda mesmo. Mas um belo dia acho que estava de TPM e no sonho quando ele disse que íamos juntos eu respondi eu não vou a lugar nenhum com você. Eu já fiz a minha escolha anos atrás e é aqui que eu quero ficar. Nisso eu acordei em paralisia do sono. Abri os olhos mas não conseguia me mexer. Foi quando eu o vi agachado na minha frente na beira da cama com a mão direita estendida para mim. Eu estava imóvel. assombrados nunca na minha vida eu senti tanto medo. Eu não conseguia me mexer eu não conseguia correr gritar nada. Fiz o que minha mãe me ensinou desde muito pequena. Na hora do perigo chame por Jesus e foi o que fiz fechei os olhos e só pedia para Jesus me ajudar. Acho que se eu pudesse me mexer eu ia pessoalmente no céu pedir ajuda tamanho medo que eu sentia. mas não demorou muito fui sentindo meu corpo e uma calma foi me tomando meus gatinhos se aproximaram de mim e ronronando se aconchegaram e dormimos o resto da noite ou do dia não sei da noite quando o relógio despertou pela manhã abri os olhos com muita calma e bem devagar mas não havia mais nada ali eu iniciava meu horário de trabalho e acordava um pouco mais cedo para alimentar meus gatinhos para acordar minha filha para aula e tomar café naquele dia eu levantei e fui orar eu sentia que o Caê precisava daquela oração eu costumo orar conversando com Deus e naquele dia aos seus pés pedir perdão pelo que havia feito sempre me envergonhei de ter ficado com o Caê na verdade meu maior arrependimento então mais uma vez pedi que me perdoasse pedi que perdoasse o Caê também que tivesse misericórdia dele e o recebesse falei que eu o perdoava eu não tinha mágoas dele e após tantos anos só restavam boas lembranças e lhe pedi perdão por tudo chorei muito nessa oração e assim os sonhos pararam mais ou menos quinze dias depois disso eu sonhei novamente com o lugar aquele quarto mas lá só estavam os amigos e quando cheguei perto eles falaram o Caê partiu você não sabe eu balancei a cabeça afirmativamente e acordei nunca mais sonhei com ele às vezes em oração ainda peço a Deus que nos perdoe e oro por ele Ana graças a Deus eu nunca mais vi nada espero nunca mais passar por isso espero que o Caê tenha encontrado paz espero que tenha dado pra entender também contei as partes principais resumi quase uma vida em algumas páginas assim que possível escreverei o relato da Maledite que também é longo agradeço de coração por ler meu relato sei que ficou longo espero que tenham gostado beijos pra você Ana, Matheus as crianças e para todos os assombrados que Deus os abençoe sempre um beijo pra você muito obrigada então aqui ele voltou pra perdoar e ser perdoado ele ficou será que ele não era alguma coisa de outra vida que vocês precisavam seguir caminhos diferentes mas acabaram se encontrando mas não era realmente pra ficar junto só que ele ainda tinha isso nele não sei né ou ele acabou ficando pensando né continuou pensando mesmo depois da morte bom muito interessante gostei muito dessa história se vocês gostaram também deixem o like e a gente se vê no próximo relato se tiver uma história parecida algo a comentar algo de bom a comentar deixa aqui embaixo pessoal beijos pra vocês e a gente se vê fui e aí e aí Obrigado.